Conheci pela vista bem pertinho da fronteira Uma prenda muito rara, carinhosa e feiticeira Era um timbre de beleza, outra igual não conheci A mais bela das mulheres paraguaia que eu já vi Despedi-me da flor paraguaia e parti soluçando de dor Recordando a felicidade e a bela morena de olhar tentador No seu rosto tão meigo e tristonho e chorar na minha despedida Passando lá por Campo Grande lembrei com saudade a morena querida E agora que distante eu começo a recordar Sinto na alma nostalgia e vontade de chorar A noite quando eu rezo, a Virgem Santa eu peço Que traga ela pra mim ou me mande de regresso Despedi-me da flor paraguaia e parti soluçando de dor Recordando a felicidade e a bela morena de olhar tentador No seu rosto tão meigo e tristonho e chorar na minha despedida Passando lá por Campo Grande lembrei com saudade a morena querida